Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde e se cuidando. Vamos dar início à correção das atividades do capítulo 11, Sistema Escritor, a essência do equilíbrio. Beleza? E aí, o exercício 1, já na página 192, que é o exercício de sua memória, o exame confirma o DOP de jogador. Foi positivo o resultado da contraprova do exame de urina realizada. A presença de substâncias tóxicas na urina resulta de um processo realizado pelo rim. Que nome recebe esse processo? Esse processo é chamado de filtração glomerular. Beleza? 2. O fluido filtrado dos glomelos renais passa para o interior da cápsula de Balma e segue o caminho pelo túbulo do néfron. Que nome recebe esse fluido no fim do trajeto? Esse fluido, ele recebe o nome de urina. Beleza? B. A taxa de glicose no fluido diminui à medida que este percorre o túbulo. Por quê? Porque diminui, porque as células dos túbulos renais, que se chamam alça de hengue e tubo distal, reabsorvem as moléculas de glicose que voltam para o sangue. C. A concentração de uréia é maior no filtrado glomerular ou na urina. Por quê? A concentração de uréia será maior na urina. Porque a uréia não é reabsorvida ao longo dos túbulos renais do néfron, como acontece com a água. Beleza? Então, assim, à medida que a urina se forma, a concentração de uréia aumenta. Página 193, exercício 3. Na fisiologia do sistema urinário humano, durante a formação da urina, onde ocorrem os processos de filtração, reabsorção e secreção, respectivamente. Vamos lá, galera. A filtração, ela ocorre no glomerulo de malpig. A reabsorção ocorre mais intensamente na alça de hengue e a secreção no túbulo contornado distal. Beleza? Investigue da página 195. Atletas têm perda intensa de líquidos e devem se hidratar adequadamente para manter o fluxo renal correto. Quais são os sintomas mais comuns de cálculo renal? Entre os sintomas mais comuns estão a dor lombar, casos de infecção urinária de repetição, presença de sedimentos, areias, pedras ou até mesmo sangue na urina. E ao notar esses sinais, o paciente deve procurar o urologista para avaliação o mais rápido possível. Beleza? Ciência Prática, página 196, exercício 1. Cada ureter conduz a urina. Lembrando que basicamente, o sistema urinário humano, o sistema excretor, ele é formado pelo rim, que filtra o sangue. Após o rim tem o ureter, que conduz o sangue do rim até a bexiga. E após a bexiga, tem a uretra, que elimina para o meio externo. Então, cada ureter conduz a urina do rim até a bexiga, que é o órgão acumulador da urina já pronta. Beleza? 2. Sabemos que a urina é formada pelos rins, mais precisamente nos néfrons, que é a unidade filtradora dos rins, tá? O processo inicia-se com a filtração do sangue na região da cápsula de Balma. Beleza? 3. A hemodiálise é um processo no qual o sangue de um paciente é desviado para uma máquina que o filtra artificialmente, retirando, entre outras coisas, a ureia. Conclui-se que essa máquina realiza funções desempenhadas pelos rins, que são os órgãos responsáveis por filtrar o sangue para eliminar as substâncias possivelmente tóxicas ou que estão em excesso. Beleza? 4. Considere a lista a seguir referentes a estruturas e funções do sistema excletor humano. Então, 1 é o néfron, 2 é a bexiga, 3 é o uretra e 4 é o ureter. A condução da urina para o meio externo ela é realizada pela uretra. Beleza? Então, 3, ele é referente à letra A. A produção da urina é a partir do néfron. Então, 1 é a letra B. O armazenamento de urina é realizado pela bexiga. Então, 2 é referente ao C. E por último, a condução da urina até o órgão armazenador. O órgão armazenador é a bexiga. E quem leva a urina do rim até a bexiga é o ureté. Então, o 4 é referente à letra D. Sendo assim, alternativa B de bola. Beleza? 5. Imagine que você foi ao médico e ele observou a presença de cálculos renais na região dos uretéres. Até serem eliminados, esses cálculos passarão por quais partes do sistema urinário? Então, se os cálculos renais estão nas regiões dos uretéres, a próxima etapa após os uretéres será a bexiga. E, após a bexiga, o cálculo renal passa lá pela uretra, que é a estrutura que levará a urina para o meio externo. Então, no caso, seria a letra B. 6. O filtrado glomerular percorrerá sequencialmente no néflon os seguintes componentes. A cápsula de Balm, o túbulo contorcido proximal, alça de Enle, túbulo contorcido distal. Beleza? 7. No homem, várias substâncias presentes no sangue chegam a um néflon, atravessam a cápsula de Balm e atingem o túbulo renal. Várias dessas substâncias são normalmente reabsorvidas, isto é, do néflon, elas são lançadas novamente ao sangue, retornando às outras partes do corpo. Entre essas substâncias normalmente reabsorvidas no nível do néflon, podemos citar a água e a glicose. Beleza? 8. O exame de urina já era realizado desde a antiguidade com a finalidade de diagnosticar doenças. A prática permanece nos dias atuais, embora as técnicas e os materiais empregados na análise dessas substâncias tenham evoluído significativamente. Abaixo, foi reproduzido o resultado do exame de urina de um paciente adulto. Aonde nós percebemos que o volume enviado é de 2 ml, ainda tem os valores de referência, a densidade é de 1,030, aonde os valores de referência é de 1,015 até 1,025. Então, perceba que a densidade está um pouco maior, bem pouquinho. a reação, que é o pH, que é a quantidade de ácido que tem ali no meio, está em 5, aonde os valores de referência vai de 4,5 a 7,8, então está ok, já que está entre os dois valores de referência. O odor, as características gerais estão intensas e os valores de referência também são intensos. A cor amarela escura, aonde os valores de referência não se aplicam e o aspecto é cristalino e os valores de referência são cristalinos também. Com base nas informações contidas no exame, analise as proposições abaixo. 1. Na categoria elementos anormais, todos os parâmetros analisados estão em conformidade com os valores de referência? Não. A densidade, ela está um pouco diferente. 2. A cor amarela escura, o odor forte e a densidade acima do valor esperado são indícios de que o paciente se encontra desidratado? Sim. Principalmente a cor amarela escura. Quanto mais próximo do cristalino, próxima àquela coloração da água, é importantíssimo observar que será a característica ideal da urina. Beleza? Pois, quanto mais amarelo, menos hidratado esse corpo está. 3. A ausência de glicose na urina pode ser um indicativo de mau funcionamento dos néflos? Pelo contrário, já que não tem a glicose, então indica que os néflos estão funcionando ainda normalmente. Beleza? Então, está correto somente o número 2, letra B. 9. No esquema a seguir, podem ser observadas as partes componentes de um néfron humano. Assinale a única opção que indica o trecho do néfron com o evento fisiológico a ele relacionado. No caso, seria a letra A, que é a cápsula de Balma, que ocorre a infiltração aglomerulada do sangue. Beleza? E 10. A respeito da fisiologia e organização do sistema urinário, analise as afirmativas a seguir. 1. A produção de urina ocorre na bexiga urinária. 2. A urina proveniente dos genes é acumulada nos ureteres. E 3. Os ureteres conectam os genes à bexiga urinária. Nesse caso, é somente a 3 que está correta, então a letra C. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou no grupo à disposição. Um abraço, galera. Se cuidem. Tchau, tchau.